Olá meninas, ó, falaram pra eu abaixar a câmera, vamos ver se assim tá bom. É, novidades pra amanhã, terça-feira, dia 27, meu horário normal, das 9h ao meio-dia, fecho, volta do 11h30, 5h30. Tem roupa branca, gente, roupa amarela, ah, gente, tem várias cores, então vem garimpar, tá bom? Bora lá, atenção, eu vou ter correio essa semana, então ó, fiquem atentas, na quinta-feira eu já vou falar, tá? Bora lá pras novidades. Ó, os valores que eu falo já estão com desconto, tá? Seria PIX ou dinheiro. Amanda, mas eu quero fazer crédito. Tá bom, é o preço da etiqueta e no débito também é o valorzinho da etiqueta, tá bom? As meninas do Atos, eu tô atendendo depois às 10h. Gente, assim ó, eu tenho, eu espero um pouquinho pra ver se você responde, se não respondeu eu já ponho pra venda novamente. Ah, eu tenho, Amanda, eu vou fazer o PIX. Gente, eu tô esperando bem pouco, porque muita gente tá pedindo pra mim separar, que vai fazer o PIX, depois na hora, depois demora duas horas, fala, ah, não vou querer mais. Então, não tô segurando muito tempo a mercadoria, porque é uma pecinha de cada, tá? Vamos começar com essa calça flare linda da Mokai, gente. Quem conhece essa marca? Ela veste super bem com lycra, tamanho 46, 36 reais. Vê se assim ficou bom, tá? As meninas que pediram pra eu abaixar um pouquinho a câmera. Olha que linda essa peça, ela é um P, tá? E ela vai sair por 18 reais. Olha, gente, essa. Ela marca P, eu achei até um pouquinho grande, viu? Ela é P e ela sai 27 reais. Olha essa sainha que linda, tá? Tamanho, 44, 31,50, sem lycra. Vestidinho, gente, novinho, ó. Tá? Vestidinho novinho, com bojo. Ele marca G, mas é um G pequeno, tá? 36 reais. Macaquinho, olha que graça. Veste um P, veste um M esse macaquinho. Tem um cintinho, tá? E ele vai sair 27 reais. Outro macaquinho, esse aqui, gente, 18 reais ele vai sair. E ele é tamanho G, mas, ó, um G também não muito grande esse macaquinho. 18 reais. Essa calça da Murano, gente, veste super bem Murano, né? Ó, com lycra. E ela está por 27 reais, tamanho 42. Olha que peça linda esse verde, ó, o caimento dessa blusa. Ela veste um M ou até um G, tá? 27 reais. Vestido, meninas, olha que vestido lindo. Olha a fenda dele, que maravilhosa. Tamanho M, 40 reais. Macacão, gente, olha esse macacão. Florido no tamanho G ou um GG também, porque ele estica. 36 reais. Vestidinho basiquinho, ó, pra usar em casa, tá, gente? É dia a dia, tamanho G. 27 reais. Vestidinho também, ó, aquele tecidinho que não precisa passar. Tamanho GG. 27 reais. Meninas, esse shortinho vai sair baratinho, tá? Porque tem que dar uma costuradinha aqui. Onde é que... Aqui, ó, não é nada, tá? Mas eu falo quando tem que ser. 9 reais, ele é um tamanho 40. Olha que lindo, florido. Blusinha da Hering, meninas, ó. Tamanho G, 27 reais. Olha essa blusinha também, tamanho G, 18 reais, barato essa daqui. Shorts, menina, ó, com lycra, tá? Bermuda, perdão, bermuda com lycra. No tamanho 48, 31,50. Gente, olha essa carninha, tá? Carninha original, ó, em couro aqui em cima. E olha o precinho. Tamanho 40, 31,50. Veio também essa calça lindona da Biotipo. Olha, gente, com lycra, tá? Tamanho 46, 31,50. Vieram dois vestidinhos básicos, gente. Ó, tamanho G. Veio esse e esse aqui. 27 reais, tá? Qualquer um. Agora, o que falar dessa blusa? Maravilhoso. Gente, olha que linda essa peça, tá? Até pra você passar seu Réveillon, né? Olha a virada do ano. Marca boa, tamanho N, 36. Vestidinho também de 18 reais, basiquinho, dia a dia, tamanho M. Regatinha da Hering, tá, meninas? Tamanho G, 18 reais. Olha essa pantacurim jeans, que linda, meninas, ó. Lindona. 40 reais é um tamanho 40 ou até um 42. Essa daqui também tá super legal, ó. Ela é tamanho 42, 31,50 com lycra. Regata, gente, tamanho G, ó. 18 reais. Shortinho da Hering, meninas, ó. Tamanho 40, 18 reais. Calça da Cigarrete, tamanho 44. Ó, tem duas pensas, então dá pra tirar, tá? 31,50. Olha este macaquinho, gente, que lindo, ó. Tá? Tamanho G, mas não é um G muito grande. 31,50. Olha essa daqui, gente, toda em renda. Que maravilhosa, ó. Perolinha aqui, ó. Isso aqui. Tamanho N, 31,50. Hering, meninas. Olha essa blusa da Hering, que linda. Tamanho G. Ela está por 31,50. Carmin, olha essa regata da Carmin, que linda. Feminina, tamanho N, tá? 27 reais. Basiquinho, pra usar dia a dia. Ele marca GG, mas acho que um G fica melhor aqui. 18 reais. Mais uma da... Essa daqui é da Marfino, tamanho N. 18 reais. Ó, bermudinha da Lelys Blanc. Tá, gente? Marquinha boa, Lelys Blanc. Tamanho 38. 28, 27 reais. Olha esse vestidinho em jeans. Que lindinho que ele está. Tem lycra, tá? Tamanho 42, 40 reais. Agora, olha isso aqui, gente. Abaixo do joelho, olha esse vestido. Que lindo. Ele é um tamanho, vamos ver. Tamanho G, 45 reais, gente. Que lindo esse vestido. Básica, tá? Olha que linda essa peça. Tamanho G, 27 reais. Mais uma calça da Looper. Marquinha boa. Ó, é uma pantacur da Looper, tá, gente? Ela vai sair 18 reais por causa daqui, tá, gente? Ó. 18 reais com lycra. Veio também essa peça. Tamanho G. Olha aqui, gente. 18 reais também. Veio essa daqui, tamanho 48. Olha que linda essa peça. Tamanho 48, 27 reais. Essa daqui, ó, tamanho G3. Olha, 31,50, gente. Tamanho G3. Mais uma calça da Biotipo, ó. Lindona também. Tamanho 44. 31,50. Mais uma blusa, tamanho G. 18 reais. Essa peça aqui tá linda. Tamanho 44. Olha que linda, gente, essa blusa. Né? Com shortinho branco. Lindo. 31,50. Essa daqui é uma blusa G3. Tá? G3. 27 reais. Essa daqui tá linda. Tamanho G2, ó. Olha que peça linda. Você amarra aqui do lado. 31,50. Essa daqui, tamanho 50. 27 reais. Essa daqui, meninas, ela é tamanho G2 também, ó. Ó, 27 reais. Bermudinha de pozinho, ó. Tamanho 44. 27 reais. Essa daqui... Gente, olha que peça linda, ó. Lindona essa regata. Tamanho GG. 27 reais. Essa daqui também é tamanho XL, que é um GG. Até que é grande pra XG, viu, gente? Ela é grandinha. Tá por 31,50. Calça, ó. Essa marca aqui. Ah, é da Optus. Marquinha boa. Tamanho 46. 27 reais. Olha essa blusa, gente. Eu que sujei aqui, ó. Pisei nela. Mas olha que linda. Tamanho M ou G ela veste, tá? E vai tá por 31,50. Bermudinha tamanho G, meninas. Ó, é um G mesmo. Olha que linda. Esse nude está por 31,50. Mais uma. Tamanho G. Um vestidinho, ó. Basiquinho pra usar em casa. Tamanho G. 27 reais. E por último, essa calça da Marfino, gente. Marca boa. Ai, que calça linda, ó. Com lycra, tá? Cinturinha alta. Tamanho 44, 31,50. Então, lembrando, meu horário é amanhã terça, horário normal, tá bom? Beijo, meninas. Beijo, meninas. Beijo, meninas.